E a gente também vem de uma cultura onde é difícil falar não. Onde receber um não, muitas vezes, é ofensivo. Onde as pessoas não aprenderam que tá tudo bem o outro dizer não pra você. E muitas vezes, eu vou falar agora sobre mulheres empreendedoras, que é muito sobre as minhas clientes, que eu falo muito com elas e conheço muito a vida delas. Elas têm vergonha de dizer não. Têm medo de dizer não. E muitas vezes, deixam de fazer o que elas querem pra vida delas, ou pro negócio delas. Ou pra construir algo maior pra elas, porque não se sentem confortáveis de dizer não para o outro. Isso é um grande problema. Porque imagina, se eu não digo não para o outro, eu faço uma coisa que eu não quero fazer. E quando eu faço uma coisa que eu não quero fazer, eu vou fazer mal feito. Eu vou fazer de qualquer jeito. E eu não vou entregar o meu melhor pro outro. E é pior. Aí o outro vai ficar chateado comigo, porque eu não entreguei o meu melhor. E eu tô chateada de fazer algo que não era o que eu queria fazer. E o pior, tá me tirando da direção que é a direção que eu queria estar, ou que eu queria estar fazendo, ou que eu queria estar colocando na minha energia, né? E aí tem aquela velha frase, que onde coloca energia, cresce, né? Então acho que o poder de dizer não, ele é fabuloso, e tem muita gente que não usa, que não aprendeu dizer não. Principalmente dizer não pra pai e mãe, principalmente dizer não pra cônjuge, principalmente dizer não pra pessoas que convivem o dia inteiro. Principalmente se a gente falar em pessoas que trabalham em casa. Dizer não. Ai, você pode ir no mercado hoje, já que você tá em casa mesmo trabalhando? Não. Ai, mas você também não ajuda nada em casa. Às vezes é um não tão simples, que quem tá ali não compreende, mas pra você que tá construindo o seu negócio, e que ainda você tá trabalhando de casa, vai te distanciar de onde você quer chegar.